Olá, seja muito bem-vindo neste vídeo. Eu resolvi estar gravando esse vídeo que ele é dedicado às pessoas que estão lutando contra o câncer. Sabemos que essa batalha é uma das mais difíceis que alguém pode enfrentar. É por isso que hoje eu quero abordar um tema que tem gerado muitas discussões e expectativas. A pílula do câncer. Muito se fala sobre essa possível solução para a doença, mas sabemos que a questão é complexa e que ainda há muitas incertezas e estudos em andamento. Por isso, o objetivo desse vídeo é trazer informações atualizadas, esclarecedoras sobre a pílula do câncer, para que você possa estar bem informado e tomar as melhores decisões sobre este tratamento. Estou aqui para apoiá-lo nessa jornada e trazer luz a esse assunto tão importante. Vamos junto nessa luta contra o câncer. Mas antes de apresentar, eu tenho duas informações importantes a te passar. A primeira é que a pílula do câncer, que é a fosfato-etalanol-amina, ela não substitui a medicina tradicional e os protocolos que são utilizados no caso de câncer, que são as quimioterapias, radioterapias e as cirurgias. A segunda é que você tome cuidado de não comprar em qualquer mercado, devido a ter hoje muitas falsificações que não surtirão o efeito desejado. E para te ajudar, eu vou deixar o link do site oficial abaixo, onde você poderá adquirir com toda a segurança. O que vou te passar hoje são depoimentos de quem já usa e com resultados surpreendentes. A fosfato-etanol-amina foi desenvolvida pelo renomado cientista químico Dr. Gilberto Orivaldo. Na USP, o cientista que desenvolveu a fórmula em 1980 e distribuía à população que desejasse. E essa substância passou a ser produzida em laboratório de forma sintética com o objetivo de imitar a fosfato-etanol-amina natural e desejar que ela ajude o sistema imune a identificar as células tumorais, diminuindo a multiplicação dessas células, tendo, portanto, uma ação anticancerígena. Na ocasião, não foi liberada a produção no Brasil, para fornecer à população que desejasse, já que o efeito era surpreendente. O cientista não se conformou e fez uma parceria com um renomado laboratório nos Estados Unidos, onde foi produzida e comercializada como suplemento. E as pessoas que quisessem fazer uso da fosfato-etanol-amina tinham que importar o produto com muita dificuldade. Mas a grande maravilhosa notícia que eu tenho para vocês é que hoje nós podemos adquirir no Brasil em forma de suplemento. Isso é maravilhoso, fantástico. Essa pílula do câncer é chamada também de pílula da esperança. A fosfato-etanol-amina potencializada é vendida através do site oficial. E, de novo, recomendo que você acesse no comentário esse site, porque assim você vai ter o conhecimento deste produto por dentro. E também, nele, existem várias reportagens, vários depoimentos, inclusive do doutor que produziu essa pílula do câncer. E lá vocês vão ter depoimentos muito comoventes. Deixarei um vídeo agora para que você possa assistir e ter essas informações desta reportagem. Eu espero muito que esse vídeo vá te ajudar a voltar a ter esperança, de voltar a ter uma vida saudável e que tu volte a ter a dignidade de todo ser humano merece, de ter qualidade de vida e a esperança de que você estará por muitos anos junto de nós. Que Deus abençoe. A Fátima tem na filha Maria Isabela a grande força para seguir em frente na luta contra o câncer, que já dura quatro anos. Desde que descobriu a doença, já é a terceira vez que ela passa por sessões de quimioterapia. Nos últimos tempos, sem resultados animadores. A economista tem tumores espalhados por vários órgãos, sem possibilidade de cirurgia. A esperança aumentou no ano passado, quando ela soube por amigos que uma advogada vinha conseguindo, na justiça, para vários clientes, lotes fornecidos pela USP de fosfoetanolamina, a chamada pílula do câncer. Fátima não teve dúvidas e procurou a advogada. Em dezembro eu já consegui a decisão favorável e ela já conseguiu trazer os remédios, com que a USP mandasse os remédios para mim, né? Recebi dia 20 de dezembro e comecei a tomar. E daí, me senti muito disposta, muito mais disposta. Sono melhor, tudo melhor. Melhorou muito a minha qualidade de vida. Em janeiro, 20 dias após o início do tratamento com a fosfoetanolamina, a Fátima foi a São Paulo para fazer nova bateria de exames, ao mesmo tempo que voltou para a quimioterapia. Os resultados foram surpreendentes. O que diminuiu bastante é a atividade do tumor. Ele perdeu força, vamos dizer assim. Fiquei muito feliz e o médico radiante, médico mais radiante ainda. E até o meu marido, que no início não sabia, não acreditava, né? Agora ele está bem, assim, esperançoso como eu, assim, confiante e esperançoso. Depois da comemoração inicial, veio a ansiedade. O medicamento está terminando e ela passou a economizar as pílulas para que durem mais tempo. É que neste período ficou mais difícil conseguir a substância. A fosfoetanolamina é uma droga que foi sintetizada por um grupo de pesquisadores do Instituto de Química de São Carlos, no interior de São Paulo, há aproximadamente 20 anos. Desde então, vinha sendo fabricada pela própria universidade e distribuída de maneira informal aos interessados. Mas, ao ganhar fama de ter poder curador contra o câncer, ou de pelo menos melhorar a qualidade de vida dos pacientes, houve uma corrida em busca da substância. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil deverá registrar este ano quase 600 mil novos casos da doença. A estimativa se baseia em informações geradas pelos registros do Ministério da Saúde. Em 2012, mais de 184 mil brasileiros morreram vítimas de câncer. Foi diante de estatísticas como essas que a popularidade da fosfoetanolamina começou a crescer. A cabeleireira Nayane Françoise, de 35 anos, descobriu um câncer no colo do útero em janeiro do ano passado. E após usar fosfoetanolamina, obteve um resultado surpreendente. Comecei a tomar fosfo e fui para a cirurgia. Quando eu fiz a cirurgia, não foi encontrado mais nada de célula maligna. O que os médicos disseram para você? Que pode ser que a lesão foi retirada toda no exame da biópsia, mas o médico que fez a biópsia, quando fez, disse para mim que era uma área grande que tinha de lesão. As células cancerígenas se multiplicam bem mais rápido que as normais e têm capacidade de migrar para outras regiões do organismo. Mas afinal, qual a ação da fosfoetanolamina? De acordo com os pesquisadores da USP, quando a cápsula é ingerida, a substância atinge a mitocôndria das células e sinaliza quais são cancerígenas, dando início a um processo de destruição das células marcadas, diminuindo a multiplicação delas e impedindo a evolução do câncer. É um processo considerado relativamente simples pelo criador da chamada pílula do câncer. A célula cancerosa, todas elas são anaeróbicas. O que a fosfoamina faz? Ela entra dentro dessa célula, obrigando ela a fazer uma respiração que ela não consegue, porque ela não tem oxigênio, chamada respiração aeróbica, e ela entra em apoptose. Esse termo parece ser meio feio, mas apoptose significa morte programada. O organismo programa para aquela célula morrer. A programação, quem faz para uma célula anaeróbica, chama-se fosfoetanolamina. No ano passado, o governo federal anunciou a criação de um grupo de trabalho, com o objetivo de analisar a eficácia e a segurança da substância, para posterior registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A CIDA LEC lawmakersa, que é conhecida e ligação nasabi novas delas de tecnologia, que é uma capacidade nova. A CIDA como participa. A CIDA, as pessoas, quem faz para uma pessoa não conhece o único motivo de analisar a eficácia, que é uma expectativa então ter sido uma oportunidade. Obrigado.